Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. O jornalista William Bonner, editor e apresentador do Jornal Nacional, teve que noticiar com lágrima nos olhos o rombo nas contas públicas provocado pelo suposto governo de Lula, o maior da média histórica em várias décadas. Foram mais de 30 bilhões de reais. Não se pode tapar, afinal de contas, o sol com a peneira, como o Jornal Nacional, os demais noticiários da Rede Globo de televisão, mas principalmente o Jornal Nacional, vem fazendo em relação ao suposto governo de Lula. E é sempre bom lembrar que Bonner é um entusiasta do suposto presidente. Foi ele, naquela antológica entrevista de 2022 com os candidatos a presidente da República, que decretou o senhor não deve nada à justiça brasileira, senhor Lula. E depois, na posse de Lula, ele chegou a dizer risivelmente, e veja bem, para nós outros mortais que assistíamos aquele episódio lastimável, que no dia da posse, 1º de janeiro de 2023, o céu de Brasília estava mais azul, estava mais bonito, com cores muito mais exitosas e vibrantes, para acolher a posse deste elemento inominável que coloca o Brasil nesta situação de gravíssima dificuldade econômico-financeira e de forma permanente. Não é apenas a questão do déficit agora do mês de fevereiro de 2024. Nós já tivemos mais de 250 bilhões de déficit no ano de 2023, acumulado agora com as perdas do mês de fevereiro, do mês de janeiro, e, claro, com a propaganda do governo tentando tapar o sol com a peneira. Mas a Rede Globo de televisão resolveu capitular, e eu quero convidá-los agora a assistir junto comigo esse vídeo aqui, olha só, do Bonner, onde ele admite essa lamentável realidade. As contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, fecharam fevereiro com um rombo de mais de 58 bilhões de reais. Foi o pior déficit para o mês de fevereiro, desde o começo da série histórica, há 28 anos. Bom, pessoal, eu falei um déficit de mais de 30 bi, na verdade, mais de 50 bi. Foram 58 bilhões de reais. Vamos assistir novamente aí, olha. As contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, fecharam fevereiro com um rombo de mais de 58 bilhões de reais. Foi o pior déficit para o mês de fevereiro, desde o começo da série histórica, há 28 anos. Ou seja, uma série histórica que já vem há quase 30 anos, e a situação em que o senhor Lula nos coloca, seria o grande redentor, não é? Seria a pessoa a nos conduzir para o paraíso econômico, a tirar o Brasil do atraso, a acabar com o negacionismo, a trazer a saúde plena de volta. E a gente não vê nada disso, mas, por outro lado, é bom demais ver o Bonner passar vergonha nacional e internacionalmente por ter que admitir que o seu guru político, o senhor Lula, não é tudo aquilo que a Globo anunciava, que ele próprio anunciava, e continuam anunciando durante os programas jornalísticos, a emissora e também outros programas de entretenimento fazem questão de fazer essa lavagem cerebral na população, principalmente os desavisados. Porque a população mais consciente, a população que tem um pouco mais de capacidade de análise, não se deixa levar. Mas a média, como diria o Bonner, o próprio Bonner diz que o grande número de brasileiros médios pensa como o Homer Simpson, ou seja, são pessoas que não têm mentalidade alguma. E essas se deixam levar por esse discurso abjeto do Jornal Nacional. Eu peço até desculpas por utilizar uma palavra dessas, mas essa é uma realidade da qual não podemos fugir. Pessoal, eu queria trazer aqui um outro assunto que diz respeito a essa questão das queimadas. Olha, primeiro eu vou trazer uma foto aqui que eu vi num desses programas de computador, onde fala sobre essa questão das queimadas. Olha só aí essa história que está circulando nas redes sociais. Monitor do fogo, área queimada no Brasil cresce 410% em fevereiro, minha gente. São 950 mil hectares que foram afetados. Amazônia e Cerrado lideram a lista. Não é para rir, tá, gente? Mas eu não estou rindo, não é desse drama do Brasil. Eu não estou rindo disso, do fato de nós termos aumentado a nossa área queimada. Eu estou rindo dessas pessoas sem nenhum tipo de moral, entendeu? Eles vieram a público defender o Lula e acusaram o ex-presidente de ser o responsável pelas queimadas na Amazônia. Até girafa na Amazônia eles inventaram. Teve um vídeo aí da Anitta que estava falando sobre o sofrimento das girafas na Amazônia. Mas a matéria que eu peguei aqui para a gente discutir isso é do Poder 360, diz o seguinte. A área queimada do Brasil saltou 410% em fevereiro deste ano em comparação com o mesmo mês de 2023. Ou seja, aumentou ainda mais em relação ao que já tinha aumentado no próprio suposto governo de Lula no seu primeiro ano, segundo mês do primeiro ano. Atingindo 950 mil e 300 hectares. Os dados do Monitor do Fogo, iniciativa da rede MapBiomas Fogo, coordenada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Conforme o monitoramento do total de queimadas, 79% atingiram áreas de vegetação nativa, como Amazônia e Cerrado, somando 750 mil hectares. A Amazônia, o bioma mais afetado. E onde estão os lacradores de plantão? Os lacradores que iam para a beira do mar fazer musiquinha, os lacradores que iam para os estúdios gravar apologias ao PT à esquerda que salvariam a Amazônia do genocida brasileiro, do genocídio ecológico que nós estávamos vivendo alguns anos atrás. Onde estão essas pessoas agora? Quando os dados estatísticos do próprio governo, do próprio poder público, os colocam frente a frente com essa dura realidade. E eu finalizo esse vídeo de hoje trazendo aqui a informação sobre o senhor Brasão. Você já ouviu falar nesse senhor Brasão, né? O Brasão Domingos Brasão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e seu irmão Chiquinho Brasão, deputado federal, foram presos sob a acusação da morte da Marielle Franco. Todo mundo dizia miliciano ligados a um determinado segmento político do Rio de Janeiro. Descobre-se agora que, primeiro, Domingos Brasão, que é o do Tribunal de Contas, um dos dois irmãos acusados pela morte da ex-vereadora Marielle Franco, esse senhor votou na Dilma, fez campanha para o PT, era ligado ao PT, ligado a Sérgio Cabral, ligado a Lula, e fez campanha, portanto, para essas pessoas aí de que eu estou falando. E o irmão dele, o Chiquinho Brasão, deputado federal, em segundo mandato, ligado a grupos de milicianos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma zona hoje considerada terrível no mapeamento das autoridades da área de segurança pública, 83% dos votos, 83% das votações da Câmara Federal no atual mandato, ele acompanhou o suposto governo do senhor Lula. Portanto, são elementos ligados à Lula, são elementos ligados ao PT. E talvez por isso, o silêncio dos lacradores que botavam na camisinha, eu quero saber, camisinha de vestir, não é? Eu quero saber, eu também quero saber quem matou Marielle. Eles pararam de querer saber. Agora estão dizendo que existe algo mais por trás de tudo isso. Existe mais alguém por trás dos mandantes. Quem mandou os mandantes questionam os blogs sujos da esquerda brasileira. Que vergonha. Tônio Rodrigues, Além da Notícia.